Aplausos 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 E com o vosso apoio, o Sportingristas, e o Sportingão, o nosso grande amor! E com o vosso apoio, o que o vosso apoio, o que o vosso apoio, o nosso grande amor! E com o vosso apoio, o que o vosso apoio, o nosso grande amor! E com o vosso apoio, o que o vosso apoio? Aplausos 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 N Aplausos Obrigado.